Venho revelar Basta uma palavra apenas Para me fazer sonhar Desejo vão que o coração vive a procurar Príncipe e fim que sempre foi tudo para mim Basta uma palavra apenas Que no coração se lê Para o meu sonho louco Eu peço muito pouco Uma palavra apenas Você Para o meu sonho louco Eu peço muito pouco Uma palavra apenas Você Para o meu sonho louco Eu peço muito pouco Uma palavra apenas Você Para o meu sonho louco Eu peço muito pouco Uma palavra apenas Você Você Amém